Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a NaEV, o Núcleo de Aprendizagem e Excelência em Voo. Eu sou o instrutor GT e eu lhes dou as boas-vindas à nossa nona aula de Meteorologia Aeronáutica. É pessoal, a meteorologia está avançando, né? Só lembrando que essa aulinha de hoje, você que leu o título aí da nossa aula, você viu que está falando de nuvem. A gente viu lá no planejamento que a aula de nuvens ia ser lá na frente. Pois é, eu quis dar uma puxadinha antes porque eu achei interessante pegar essa aula de nuvens e colocar agora na sequência da nossa aula sobre visibilidade, sobre nevoeiro. Que aquela aula está relacionada com nuvem, tá? A gente estudou um pouquinho de nevoeiro, viu? Névoa úmida, viu um pouquinho daquilo. Que aquilo ali, a gente vai ver agora nessa aula, que tudo aquilo ali que a gente está estudando são nuvens. Só que são nuvens na superfície, nuvens extratos na superfície. Vamos ver isso com calma hoje, né? Então por isso eu decidi, vou botar um pouquinho essa aula de nuvens agora. É melhor falar primeiro de nuvens do que falar de circulação atmosférica. A gente fala de circulação atmosférica daqui a pouco. Porque daí lá a gente vai ver de fato quais são as nuvens que estão circulando, como é que elas se formam, como é que elas não se formam. A gente deixa para ver lá nessa aula de circulação para saber exatamente quais vão ser as nuvens que vão aparecer, que nuvens são essas. Para ficar mais tranquilo, tá? Você tendo nuvem agora vai ficar muito mais tranquilo de acompanhar as aulas seguintes, que a gente vai falar sobre elas, tá bom? Então é isso daí, temos o nosso pacto de sempre. Qualquer dúvida, o que você faz mesmo, pessoal? Qualquer dúvida, você pausa o teu vídeo, manda um comentário, ou então você volta, né? Você volta, pega aqui a barrinha, puxa ela para trás, volta o vídeo, escuta a explicação de novo. Não entendeu pela segunda vez. O que você faz? Volta mais uma. Tenta mais uma, vai. Vai que na terceira dá certo. Volta mais um pouquinho, escuta de novo. A explicação de E.T. pela terceira vez eu não entendi. O que você faz? Tem um retângulo branco aí embaixo, escrito comentários. Bota teu comentário. O que você achou desse vídeo, se você gostou, se você não gostou. Eu baixei a música de fundo, era um grande assunto que a pessoa estava reclamando, era a música de fundo. Agora está baixinha, você mal escuta. O negócio está tocando bem ao fundo. Aquela musiquinha de elevador está tocando bem baixinha. Agora, qualquer dúvida remanescente, taca no comentário ou manda para esse e-mail aqui, tá? Na evfs.gmail.com pode mandar sua dúvida. Beleza, pessoal? Vamos botar a mão na massa? Vamos embora. Então, vem comigo aqui. Nuvens, pessoal. O que são nuvens? A gente sempre está por aí, andando pela rua, a gente olha para o céu, a gente que gosta de aviação. Nós que somos aviadores, a gente está sempre com a cabeça virada para o céu, os olhos voltados para o céu. Então, queremos estar voando, pilotando aqueles siglos, pilotando aquele 737, aquele helicóptero, a opção 44, seja lá qual for a sua área, sempre está com os olhos voltados para o céu. Não é? Isso é a realidade para os aviadores. Então, o que acontece? Se a gente está olhando para o céu, invariavelmente uma hora a gente vai bater o olho em uma nuvem. A gente sempre viu, desde criança, está acostumado a olhar para o céu, ver aquelas nuvens. Tem criança que gosta de desenhar no papel as nuvenzinhas, fazendo aquele clássico assim. Por incrível que pareça, essas nuvenzinhas representadas em um papel têm um nome de científico. por incrível que pareça. Mas, enfim, isso é de vir na gala de cartografia. O que acontece? Essas pessoas estão acostumadas, desde sempre, nós estamos acostumados a sempre olhar para o céu. E sempre tem aquela clássica pergunta, aquela clássica afirmação de avó. Ih, o tempo está fechando aí, o tempo está ficando preto, é melhor tirar a roupa do varal, não sei o quê. Com a vem para dentro que vai cair o pé d'água. Como que isso acontece? Isso é uma observação, não deixa de ser um tipo de observação meteorológica, uma observação que provém da experiência daquele ser. Mas o que ele está fazendo? De fato, quando ele olha para o céu, ele faz uma observação atmosférica, ele está se atentando aos detalhes das nuvens. O que as nuvens estão dizendo para ela? Então, as nuvens não deixam de ser indicativos. As nuvens, elas são indicativos de quê? Indicativos de passado, de presente e de futuro. Como assim, JT? Quer dizer que eu estou no passado? Como assim? Explica melhor isso daí. Calma lá. Olha só. As nuvens, elas são indicadoras de tempo passado, tempo presente e tempo futuro. Como assim? Vamos lá. Vamos só dar um exemplo clássico aqui. Quando você está olhando agora para o céu e você vê aquela cúmulos limpos gigantesca, aquele CD milagroso no céu. É o indicador de quê? É o indicador que daqui a cinco minutos vai cair um toró na sua cabeça. Está vendo? Isso daí é o quê? Está dizendo que daqui a cinco minutos vai cair um toró na sua cabeça. Está vendo? Então, isso daí é o quê? É o indicador de um tempo futuro que vai ter. Outro exemplo, você olhar para o céu e ver um monte de nuvens cirros, uma nuvens aquela que parece uma pincelada. Você vê um monte de cirros daquela ali, você nota que a pressão está caindo e a temperatura aumentando. Você olha para o céu, um monte de cirros. Isso é o quê? É um prelúdio de frente fria que está chegando. Então, novamente, nuvem no céu você pode observar no tempo futuro. Você vai ver, aquela nuvem está dizendo que vai acontecer alguma coisa. Ao mesmo tempo que tem no tempo presente, você olhar para cair naquele pé d'água, chuva para caramba. Não precisa nem ser pé d'água, uma chuva constante. Você olha para cima e vê uma linha embostratus na sua cabeça. Então, você vê que está chovendo constante, porque tem uma linha embostratus. Então, ela está mostrando o tempo presente. Agora, outra coisa, você chega, depois de todo esse tonal passou, foi tudo embora. Você abre a porta da sua casa, abre a tua janela. Você olha assim e não vê nada, absolutamente nada. Está tudo condensado, aquele nevoeiro sinistro. Isso é o quê? Está indicando que passou uma frente fria. E agora você está tendo um nevoeiro pós-frontal. Está vendo? Então, esse nevoeiro é uma nuvem. É uma nuvem estratos extremamente baixa. Então, o que acontece? Também está indicando que aconteceu alguma coisa. Então, você reparou como que as nuvens são indicadores dos três tempos? A nuvem indica o que vai acontecer, o que está acontecendo e o que aconteceu. Então, é muito importante, é vital para a operação aérea a gente sempre parar e observar as nuvens para ver o que vai acontecer, o que está acontecendo e o que aconteceu. Beleza? Às vezes a gente olha para o céu e está aquele cavó que não tem uma nuvem no céu. Então, agora como é que eu vou fazer? Se não tem nuvem no céu é porque está acontecendo alguma coisa. Então, a gente tem que começar a estudar um pouquinho melhor esse desenrolar das nuvens para entender como é que elas funcionam. Estou tranquilo até aqui, pessoal? Vamos seguir? Vamos lá. Tá, beleza. Gostei. Agora, GT, fala para mim o que é nuvem, afinal. Eu sempre soube que nuvem, lá na primeira série, eu estudei que era um pedaço de algodão doce que estão voando lá no céu. Aquele algodão doce que dá uma ideia daquela mordida e vai vir um docinho, show. Parece algodão, né? Parece. Mas é que tá. Infelizmente, nossos sonhos de crianças não são todos impossíveis virar a realidade. Entre elas, nuvem não é algodão, tá, pessoal? O que é a nuvem? Nuvem, de fato, se a gente for parar, para analisar, ela é o quê? É vapor d'água, tá bom? Nuvem nada mais é do que vapor d'água. Mas assim, GT, quer dizer que, pô, eu tô aqui, tô cozinhando lá, tô lá com a minha panela no fogo, tá saindo aquele vapor d'água e eu tô formando uma nuvem ali? Não deixa de ser, tá? Mas vamos analisar melhorzinho o que que quer dizer nuvem é vapor d'água. Nuvens são vapor d'água ou numa forma condensada ou na forma sublimada desse vapor d'água, tá? O que que quer dizer isso? Ou essa água pode estar em suspensão na atmosfera em forma líquida, em forma de vapor, ou então na forma de gelo, de cristais de gelo, que a gente chama de forma sublimada do vapor d'água. Então, dependendo de como que esse vapor d'água se encontra, se ele encontra no estado líquido ou então no estado sólido, isso vai determinar o tipo de nuvem, tá? Se a nuvem for uma nuvem que esteja muito alta lá na atmosfera, a gente tem lá os índices muito frios da atmosfera, chegando lá um pouquinho quase na tropopausa, que depois vai ter um aumento de temperatura na tropopausa. Chegando na tropopausa, tem uma temperatura muito baixa. Se tiver uma nuvem tão alta chegar ali, um topo de um CB chegar ali em cima, a gente vai ver que ele vai estar extremamente resfriado e vai ser impossível ali ter um pouco de vapor d'água na forma líquida. Todos estarão na forma sólida, na forma ou de cristal ou na forma de gelo mesmo, granizo. A gente vai ver os tipos de gelo daqui a pouquinho, pode ficar tranquilo. Então, o que que quer dizer? Tudo isso que eu estou falando. Que as nuvens são nada mais é do que estados que o vapor d'água vai se encontrar em suspensão na atmosfera. Muito importante lembrar desse fato da suspensão, tá? Esse vapor nada mais é do que o que são, são gotículas de água que estão em suspensão. Ou então micro cristais de gelo que estão em suspensão. O que quer dizer que eles estão em suspensão? Quer dizer que eles são mais leves que o ar, por isso que eles sobem, princípio de Arquimedes? Não, pessoal, não é isso. O que acontece é que a própria atmosfera terrestre, ela tem um movimento natural de convecção, tá? Existe uma convecção natural da Terra. O ar, por si só, ele tem diferenças de pressão de baixo para cima. Então, o que que acontece? Às vezes, por mais estável que o ar pareça estar, existe um gradiente térmico na atmosfera. A não ser que tenha acontecido uma inversão térmica, que a gente já estudou, pode ver que pode estar acontecendo uma inversão térmica ali, os gradientes podem estar opostos, eles podem estar com sinais trocados. Mas isso é uma questão particular. De fato, existem correntes que carregam essas gotículas de ar na atmosfera. Então, se as gotículas forem tão pequenininhas que o peso dessas moléculas não conseguirem ser maiores do que a corrente ascendente, elas vão ficar em suspensão. São micro gotículas tão pequenininhas que o peso dela não consegue vencer a sustentação do ar. Então, elas ficam o quê? Ficam à mercê das correntes de vento que estão predominando naquele instante. Então, se tiver uma corrente muito intensa, essas moléculas, essas gotículas de água, vão ser carregadas lá para cima. Se a corrente estiver um pouquinho fraca, elas vão ficar ali no estágio médio. Se as correntes estiverem bem fraquinhas, a tendência é elas ficarem nos níveis baixos da atmosfera, ou até em superfície, dependendo de como vai estar o quesito estabilidade. Já tivemos uma aulinha de estabilidade atmosférica, foi uma aula muito legal, e a gente viu lá os gradientes. Isso que vai determinar se a atmosfera está ou não estável. Só para relembrar, quem não assistiu, ou então quem assistiu e não lembra, a estabilidade atmosférica é dada como uma velocidade de ascensão de uma partícula na atmosférica. Imagina que a gente tem uma moléculazinha de ar, que conforme ela vai subindo, ela vai se resfriando. O tempo que ela vai levar para subir, a quantidade de calor que ela perde por unidade de distância que ela subiu, isso é o que vai indicar se a atmosfera está estável ou não. Se ela subiu um pouquinho e já perdeu todo o calor, quer dizer que o quê? A atmosfera está muito estável, ela está perdendo muito calor rapidamente. Então, quer dizer que o quê? A atmosfera está está estável. Agora, se ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, subindo, e está perdendo pouquíssimo calor nesse processo, isso caracteriza uma estabilidade. Outras características, outro processo que indica estabilidade é inversão térmica. Mas isso a gente já estudou. Tranquilidade, pessoal? Podemos seguir? Vamos lá, então. Minha avó estava certa. Quando eu olhava para aquele CB, quer dizer que ia fechar, quer dizer que aquele CB gigantesco, aquele CB milagroso, que ia cair um pé d'água, ferrou, ia azeidar a maionese e ia acabar o jogo de futebol da pelada de segunda-feira. Então, o que acontece? Você tem que saber observar as luzes, porque, de repente, você pode ser enganado por alguns truques da nossa atmosfera. Por exemplo, tem algumas nuvens que você, olhando assim, a pessoa quer aquela nuvem preta, a pessoa que você fala, caraca, já era, vai acabar o mundo. Mas não, de repente, essa nuvem preta pode estar indicando uma estabilidade. A gente nunca sabe. De repente, a posição do Sol pode dar uma impressão que a nuvem é maior do que ela é. Ou então, de repente, tem uma nuvem gigantesca que está sendo encoberta por uma camada estratificada de nuvens. Você olha assim, só uma estratuzinha boba ali, de repente, cai aquele toroco. Então, assim, a gente tem que se atentar. Na observação atmosférica, a gente é instruído a observar certos detalhes. Detalhes básicos que têm que ser observados nas nuvens. É o quê? A altura da base delas. Com a altura da base, você determina muita coisa. Você determina se aquela nuvemzinha é boa, se é uma nuvemzinha é má. Você determina pela base dela. Se for uma base muito alta, iniciando o seu desenvolvimento muito alto na atmosfera, quer dizer que aqui embaixo está tranquilo. Agora, se a base dela está baixinha aqui, pode indicar várias coisas. A gente vai estudar isso. Então, coisas que a gente tem que observar na nuvem. A altura da base dela. Muito importante observar a altura da base dela. Outra coisa importante de se observar é a cobertura do céu. Se essa nuvem está cobrindo só um oitavo do meu céu, é muito provável que essa nuvenzinha não queira significar absolutamente nada para mim. Agora, se essa nuvem está ocupando seis oitavos do meu céu, meu céu dividido em oitavos, eu pego aqui o meu céu dividido em oito partes iguais, oito oitavos, então o que eu faço? Eu vejo quanto esse céu está sendo coberto pelas nuvens. É outra questão da observação atmosférica que é importante você observar. Ver se ela está cobrindo mais da metade do teu céu. Se ela estiver ocupando mais da metade do teu céu, ela é uma nuvem significativa. Ela vai ser reportada como nublada. A gente vai ver isso lá na aula de metar. Vai ser considerada uma nuvem que está cobrindo mais da metade do céu. Metade ou mais. Então, vai ser uma nuvem que vai caracterizar teto. Teto é aquele que a gente já estudou em regulamentos, já estudou em meteorologia, que são fundamentais, um parâmetro fundamental para descobrir se o nosso voo vai poder ser visual ou não. Então, muito cuidado. Faz a tua observação sobre a altura da base da nuvem, sobre a cobertura do céu. Tipo de nuvem é essa que está cobrindo o teu céu. Você, com esses três parâmetros, você consegue fazer muito bom uso da observação atmosférica. Então, observou a cobertura, observou a altura da base e, principalmente, o tipo de nuvem. Você está tranquilo para saber se a tua maionese vai azedar ou não. Então, vamos ver agora como é que a gente vai prosseguir nesse estudo. As nuvens são divididas em quatro categorias. Como assim, GT? Eu não estou entendendo. As nuvens são divididas em gênero, em espécie, em variedade e em particularidade. Caramba, GT, tudo isso sim, parece uma classificação até na biologia, quando você está classificando alguns animais, alguns reinos, né? Tem reino, filo, classe, família, só, sei lá, um negócio esquisito lá do pessoal de biologia. Então, a nuvem, às vezes, até parece isso, né? Porque a gente divide ela em gênero, em espécie, variedade e particularidade. Então, imagina a quantidade de nuvem que existe. Pois é, coisa pra caramba, pessoal. Mas, felizmente, para o nosso aspecto operacional, na nossa meteorologia aeronáutica operacional, a gente não se atém a todas essas classificações. A gente se atém a poucas. Poucas delas. A gente pega só o quê? Os dez gêneros de nuvens. São as únicas dessas divisões de nuvens que a gente se atém pra, de fato, fazer a nossa operação ficar segura, tá? Então, a gente vai se concentrar nessa parte aqui, tá? Gêneros de nuvens. Os dez gêneros de nuvens, se alguém já ouviu falar, se alguém já viu em livro, já viu em mensagem, a gente divide esses dez gêneros de nuvens em estágios. Estágios altos, médios e baixos, tá? Nós vamos ver com calma. Os dez gêneros de nuvens são o quê? Estratos, estratocúmulos, nimbostratos, autostratos, autocúmulos, silocúmulos, silocúmulos, silostratos, cúmulos, nimbos e cúmulos. Tá vendo? São cinco gêneros de nuvens que a gente tem que ter na ponta da língua. Mas vamos dividir eles bonitinho, botar uma forma que você consiga entender sem maiores problemas, tá bom? Pra gente começar a classificar o gênero de nuvem, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte. As nuvens, elas são classificadas nos gêneros dela de acordo com três formas fundamentais, tá? Existem três formas de nuvem que vão classificar os gêneros. Que formas são essas, GT? Olha só, a gente começa a subdividir isso daqui, tá? Os gêneros, a gente tem que dividir ele em três formas. São o quê? Nuvens de formato CIROS, formas CIROS. São as chamadas nuvens CIRRIFORMES. A gente tem, quem já estudou até já sabe agora, a gente tem as nuvens formato CÚMULOS, tá? A gente vai ver daqui a pouco CÚMULOS. E por fim, a gente tem as nuvens tipo ESTRATOS. Como assim? Isso daqui eu tô falando quanto ao quê? Isso daqui forma, tá? Forma de nuvens, pessoal. Forma, como assim? Olha só, as nuvens, elas podem ter essas três formas, tá? Antes de classificar os gêneros, vamos classificá-las em quantas formas. Elas podem ser nuvens CIRRIFORMES, elas podem ser nuvens COMULIFORMES, ou então elas podem ser nuvens ESTRATIFORMES, tá? Isso daqui vai classificar a forma que essa nuvem vai se dispor no céu. Isso é fundamental, pessoal. Fundamental para a sua segurança aeronáutica, para a sua segurança de voo. Você tem que conseguir, você tem que ser apto a visualizar qual é a forma da nuvem. Isso vai facilitar demais a tua vida como piloto. Pode ter certeza disso. E como que isso vai me ajudar na vida de piloto? Olha só, pessoal, vamos estudar quantas formas. Nuvens ESTRATIFORMES são aquelas nuvens que são formato único, são como se fosse um banco, como se fosse um lençol, como se fosse uma camada homogênea. Isso é o que chama nuvens ESTRATIFORMES. São aquelas nuvens que a gente tem o quê? A gente tem como se fosse um grande lençol estendido no céu. A gente não consegue contar unidades dela, a gente não consegue. É como se fosse aquele grande, assim, alguém jogou alguma coisa em cima da mesa, alguém espalhou as coisas em cima da mesa, de forma que você não consegue, você não consegue, você não consegue estabelecer unidades, tá? A gente chama de capa, chama de manto. São o quê? São a gente não consegue distinguir aspectos unitários, tá? Isso são nuvens ESTRATIFORMES. São aquelas que a gente tem em forma de manto que você não consegue identificar unidades. Tá bom, pessoal? Isso é o que a gente chama de nuvem ESTRATIFICADA. Então você olha para o céu, assim, e você vê que está tudo branco o céu, assim, está tudo branco. Mas você não consegue ver uma nuvem ali ou uma tal. Você fala assim, opa, tem uma nuvem ESTRATIFICADA aqui. Isso é o primeiro passo para identificar qual que é. Você identificou que ela está uniformizada. Então, primeiro passo. O segundo passo a gente vai ver que é o quê? É da base da nuvem, mas daqui a pouquinho. O que significa nuvem cumuliforme, pessoal? Nuvem cumuliforme, cumuliforme que a gente chama, são aquelas nuvens que são justamente o oposto da ESTRATIFICADA. São nuvens individuais. São aquelas nuvens que você consegue ver as unidades. Tem uma nuvem ali, tem uma nuvem ali, tem uma nuvem ali, tem uma ali e outra ali. Você consegue ver aqueles flocos de nuvem, você consegue ver aquelas, como se fossem vários algodõezinhos no céu. Você consegue identificar eles um a um. Você consegue contar. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, vinte, quarenta, cem mil. Mas você consegue visualizar várias unidades no céu. Tranquilo, pessoal? Vocês entenderam o que é uma nuvem cumuliforme? Muito importante. As nuvens cumuliformes, elas têm o quê? Tem a característica de terem uma base plana, tá, pessoal? Isso é vital. Vocês têm que saber disso. Nuvem cumuliforme, elas sempre apresentam bases planas, tá bom? Você olha para o céu, você vai ver que a base dela é retinha. Perfeitamente retinha. Eu vou botar uma foto aqui para vocês darem uma olhada. Vocês vão ver que essa nuvem aqui, ela é perfeitamente reta na base, tá? Isso é uma característica da nuvem, tá? Da nuvem cumulus. Existe uma explicação física para isso, mas vocês não precisam saber qual é. Essa nuvem tem essa base plana, beleza? Então, isso identifica uma nuvem cumulus. Outra característica da nuvem cumulus, elas possuem estrutura vertical, tá? Vocês vão notar que a cumulus tem que ter um mínimo desenvolvimento vertical, tá? Se ela for só um traço no céu, ela não é uma nuvem cumulus. A cumulus é classificada assim porque ela tem desenvolvimento vertical. Vocês vão olhar em cima dela, ela não é plana em cima, ela é plana embaixo. Na parte de cima ela parece uma couve-flor. Se vocês pararem para observar, parece uma couve-flor. Então, é outra característica da nuvem cumulus, tá? Porções individuais que você consiga identificar, base plana, desenvolvimento vertical e o topo assemelhado com couve-flor. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Vamos seguir. Por fim, a gente tem as nuvens tipo, as nuvens de formato ciriforme. O que são nuvens de formato ciriformes? Essas são nuvens o quê? Nuvens de grande altitude. São nuvens altas, tá bom? Nuvens que você olha para o céu e vê elas lá em cima. Aquelas nuvens que estão lá na casa do chapéu. Lá voando no nível de voo 380, 400. Aquelas nuvens altas pra caramba. Essas nuvens ciriformes, elas têm características de serem o quê? De serem lisas, tênues. Parece uma pintura. Quando você pega aquele pincel assim, passa aquele... Naquele traço assim, você vê aquela... Você não vê como se fosse um manto. Você simplesmente vê ela como se fosse uma pincelada no céu. Uma pincelada que passou ali assim, você vai ver. São nuvens cirros. Você vai ver que elas não têm base plana. São simplesmente o quê? Ganchos. São formatos de fibras. Entendeu? É isso que são nuvens ciriformes. E principalmente, elas estão altas pra caramba, tá? Isso identificam as nuvens ciriformes. Você pode ter... Você pode constatar com toda a certeza do mundo que aquela nuvem é ciriforme. Se você olhar que ela está lá em cima. Que ela apresenta aspecto fibroso. E principalmente, é uma nuvem lisa. Um traço, um risco no céu. E isso, esse risco no céu, ele é característico por ser composto somente por cristais de gelo, tá? As nuvens ciriformes, como elas são dos altos níveis da atmosfera, são nuvens que são formadas por cristais de gelo. E é por isso que elas apresentam esse aspecto fibroso. Porque elas só têm cristais de gelo. Inclusive, a gente vai ver daqui a pouquinho, nos tipos de nuvem, que a gente vai ver que tem uma nuvem, que ela tem esses cristais de gelo, que elas conseguem fazer um efeito de refração da luz muito bonito, que é chamado efeito halo. O efeito halo, como vocês queiram chamar, pode acontecer de manhã, pode acontecer de noite, pode ser em torno do sol, ou em torno da lua, pode ser um halo solar, ou um halo lunar. Tanto faz, a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá tranquilo essas três definições de forma de nuvem, pessoal? Tranquilo mesmo? Tá entendido de coração? Então vamos lá, vamos seguir. A outra coisa que a gente tem que começar a absorver também nessas nuvens, A gente vai poder adicionar nesses nossos gêneros de nuvens, além da forma dela, que a gente vai começar a montar, eu vou montar uma tabela pra vocês aqui com as nuvens, a gente associa muito a forma da nuvem com algum prefixo. Existem dois prefixos que são muito importantes vocês conhecerem, que são prefixos que a gente adiciona na nuvem pra dizer alguma peculiaridade dessas nuvens. Que são esses gêneros são os seguintes, a gente pode adicionar na nuvem o prefixo alto, ou então a gente pode adicionar na nuvem o prefixo nimbo. No caso do nimbo, a gente também pode adicionar ele como um sufixo após a nuvem, que é o caso da cumulus nimbus. Mas o importante é saber que existem esses dois termos que a gente pode adicionar para acrescentar lá alguma informação que vai classificar o gênero da nossa nuvem. Tá bom? Que prefixo são esses aqui? Prefixo, nesse caso aqui, o alto. Quando a gente adiciona um alto na frente de alguma coisa, quer dizer que o quê? Quer dizer que essa nuvem está alta. Será isso? Tão simples assim, GT? Tão simples assim. Mas cuidado, não quer dizer que é uma nuvem alta, não quer dizer que ela é do estágio alto, não. Quando a gente adiciona alto na frente do grupo de nuvens, a gente só está simplesmente dizendo que aquela nuvem está acima do estágio natural dela. Tá bom? Por exemplo, a gente pode ter uma nuvem cumulus aqui no baixo estágio da atmosfera. Daqui a pouquinho eu sei que você está se coçando para perguntar onde está o alto, onde está o baixo, onde está o médio. Só mais um minutinho e a gente já chega lá, tá? Mas imagina, a gente tem uma cumuluzinha aqui embaixo, uma nuvenzinha cumulus aqui embaixo. O normal da nuvem cumulus é ela ficar aqui embaixo. Só que de repente, essa nuvem cumulus acendeu para o nível médio da atmosfera. Ela subiu para o nível médio da atmosfera. Bem que eu pedi uma pastilha. Acendeu o nível médio da atmosfera. Então o que aconteceu? Ela está acima do estágio natural dela. Então o que a gente faz? A gente está dizendo, opa, essa nuvem está acima do estágio natural dela. Então ela é uma alto cumulus. Entendeu? Tranquilo? Se ela tiver lá uma nuvenzinha Stratos, que a gente vai ver daqui a pouquinho que a nuvem Stratos é uma nuvem do estágio baixo. Ela subiu também na atmosfera, foi para o estágio médio. Opa! Tem uma Stratos ali que está em cima do nível natural dela, que é o nível baixo. Então o que a gente fala? Ela é uma alto Stratos. Beleza? Então a gente tem que ficar com muito cuidado aí no quesito da observação, tá? E aí A gente tem que ficar com muito cuidado. Então a gente tem que ficar com muito cuidado. E aí A gente tem que ficar com muito cuidado.